Eram sem ovelhas, juntas no abrisco Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou Fora em uma tarde, com telas soldas E lhe faltava uma, lhe faltava uma Entre esse choro, faz o ar, vem dentro Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou Concento e por preso é liberdade Quem é Jesus? Música Quem é Jesus? Autor Dinamite Barros Dinamite Barros, lançamento 2018 Pino no contrabaixo Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou 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 Eram sem ovelhas, que a mãe te cuidou